Olá, colegas do crochê! Eu vim aqui como colega de crochê, eu não vim aqui como professora. Então, olha só, a nossa primeira parte está pronta, né? Agora, vamos pra segunda parte aqui, pra basear a nossa segunda parte aqui do nosso crochê. Então, olha só, nosso crochê está assim, né? Nós trabalhamos ele assim, né? Opa, deixa eu virar aqui. Nós trabalhamos ele assim, né? Vamos trabalhando ele assim. Agora, terminamos. Agora, a gente vamos trabalhar ele pra cima, ao contrário, assim, ó. Então, aqui, ó, eu vou contar aqui, ó. Desse lado aqui, ó, onde a gente vai pregar, vai amarrar a nossa linha. Olha só, eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou deixar essas seis casinhas aqui, deixa eu dar uma marcadinha aqui. Olha só, eu vou deixar essas seis casinhas aqui pra trás, olha. Deixa eu amarrar a minha linha aqui, pra gente começar a fazer. Olha só, nessa marquinha aqui, deixa eu tirar a minha pecinha aqui. E aqui, a gente vai amarrar a nossa linha. Eu já, eu coloquei um nozinho na minha agulha, e daí, já introduzi aqui, já ficou amarradinho. Aí, a gente deixa essa pecinha aqui, né? Pra depois fazer acabamento. Como aqui vai ser grudado no nosso tecido, né? Costurado no tecido, então, nem vai aparecer. Aqui, ó, pra começar, a gente vai nos levantar cinco, cinco correntinhas, ó. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, vamos começar a fazer casinhas abertas, ao contrário, assim, ó. Eu vou precisar de fazer aqui treze casinhas abertas. Olha só, eu venho aqui, ó, eu não vou pegar aqui em cima aqui, ó. Deixa eu mostrar. Não vou pegar aqui em cima, não, pra ele não ficar aberto. Eu venho um pouquinho abaixo aqui, ó, dessa, desse ponto alto aqui. Eu venho um pouquinho abaixo, assim, ó, introduzo a minha agulha e faço o meu ponto alto. Ficando a minha primeira casinha. Duas correntinhas, dou uma laçada, venho um pouquinho abaixo aqui, olha só. E assim, eu vou fazer até chegar lá no final. Dessa carreirinha, tá bom? Que eu vou estar fazendo assim. Eu vou fazer por treze vezes, treze casinhas abertas, assim. Duas correntinhas, venho um pouquinho abaixo aqui, ó. E faço o meu ponto alto. Duas correntinhas, uma laçada, um pouquinho abaixo. E vou fazer aqui por treze casinhas. Eu preciso de treze casinhas. Eu vou fazer minhas treze casinhas. Opa. Fazer minhas treze casinhas abertas aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, eu vim aqui com vocês, ó. Porque chegando aqui aonde tá esses pontos altos, assim, ó. A gente precisa fazer os pontos, nossas casinhas abertas aqui, né? Olha, duas correntinhas. Aí, vocês introduzam, procuram sempre aqui, ó. Introduzir aqui abaixo, assim. Pra ver se acha aqui o lugarzinho, ó. Pra fazer nossos pontinhos, ó. Duas correntinhas. Olha só, vem aqui na frente. Faz. As nossas casinhas abertas, olha só. E aí, eu vou fazer minhas treze aqui e já volto mostrando pra vocês. Pronto, olha só. Minhas treze casinhas abertas aqui, ó. Pronto, ó. Minhas treze casinhas abertas. Pronto, olha só. Dá pra vocês ver, né? Tá dando pra vocês verem. Agora aqui, ó. Eu vou preencher essas duas casinhas aqui, ó. Essas duas casinhas eu vou preencher que vai dar sete pontos altos. Olha só. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Nosso sete pontos altos aqui, pronto. Vou deixar uma casinha vazia. Ó, eu vou introduzir por aqui, olha só. Uma casinha vazia. Agora, vamos tentar fazer aqui, ó. Quatro pontos altos aqui, ó. Pra não ficar com tanto defeito aqui, né? Porque é o contrário, né? Vai ficar pouquinha coisa, ó. Eu vou entrar nessa correntinha aqui, ó. Vou fazer meus quatro pontos altos aqui. Eu vou tentar entrar aqui, ó. Nessas correntinhas. E vamos fazer. Olha só. Vamos tentar fazer aqui pra não ficar muito aberto, olha só. A única coisinha que vai ficar de diferença vai ser esse pedacinho aqui, que vai ficar uma diferencinha, olha só. Só que depois, quando a gente contornar ele, ele some. Não vai ficar assim aparecendo, tá bom? Pronto. Fiz esses quatro pontos altos aqui, ó. Depois desses quatro pontos altos, vamos fazer doze casinhas abertas de novo. Vamos fazer doze casinhas abertas, olha. Agora, vamos até lá embaixo no final, fazendo casinhas abertas. Aí, a hora que eu chegar lá embaixo, eu já mostro certinho aqui pra vocês não se perderem. Olha só. Tô chegando aqui embaixo, olha só. Como aqui, né? Ficou assim, olha só. Nós terminamos assim, né? Agora, eu preciso de quatro pontos altos e ele vai ficar um pouquinho de travessa aqui, olha só. Eu preciso desses quatro pontos altos. Então, eu vou trabalhar ele aqui, ó, nessa correntinha. Nesse ponto alto, vamos falar assim, né? Então, ele vai ficar um pouquinho atravessado aqui, ó. É as únicas coisinhas diferentes que vai ficar, olha só. Olha só, só vai ficar de diferente, olha só. Esses quatro pontos altos aqui, né? E aqui, onde a gente colocou esses quatro pontos altos aqui, olha só. Mas não vai dar grandes coisas de diferença, não, tá bom? Vamos continuar nosso trabalho. Vamos virar nosso trabalho aqui. Vamos fazer pontinho baixíssimo, assim, ó. Introduz a nossa agulha e puxa de uma vez assim, ó. Vamos fazer até chegar aqui. Chegamos aqui, ó. Agora, vamos trabalhar, ó, essas duas casinhas aqui, ó. Nós levantamos três correntinhas e vamos fazer sete pontos altos. Vai dar sete pontos altos. Essas duas casinhas que a gente vai trabalhar aqui. Pronto, olha. Fizemos nosso sete pontos altos. Uma casinha aberta. Mais sete pontos altos aqui. Eu vou trabalhar mais essas duas casinhas. Mais sete pontos altos aqui. Pronto. Nosso sete ponto alto aqui, pronto. Agora, vamos fazer três casinhas abertas. Uma. Duas. Três casinhas abertas. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trabalhar sete pontos altos aqui de novo, ó. Nessas duas casinhas. Se tornando sete pontos altos. Nosso sete ponto alto pronto. Agora, vamos fazer duas casinhas abertas aqui. E vamos trabalhar esses quatro pontos altos aqui. Opa. Trabalhamos esses quatro pontos altos. Agora, vamos fazer três casinhas abertas aqui. Três casinhas abertas. Vamos fechar aqui, ó. Com quatro pontos altos. Pronto. Fizemos quatro pontos altos. Agora, vamos subir de casinhas vazias até chegar aqui em cima, ó. Eu vou subir de casinhas vazias até chegar aqui em cima. E volto de novo fazendo casinhas vazias até aqui embaixo de novo. Olha só. Eu subi fazendo casinhas vazias. Aí, virei meu trabalho, olha só. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aí, virei meu trabalho, olha só. E voltei fazendo casinhas vazias de novo até chegar aqui aonde eu falei. Que era nos quatro pontos altos aqui. Aqui, eu vou repetir de novo, ó. Quatro pontos altos aqui. Em cima dos quatro pontos altos. Pera lá, que eu vou fazendo, mas eu vou mostrando, tá bom? Vou fazendo, mas eu vou mostrando. Agora, eu vou fazer duas casinhas vazias. E quatro pontos altos aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Pronto? Não tá se perdendo não, né? Agora, eu faço duas casinhas vazias. E quatro pontos altos. Agora, aqui, a gente vai tá fazendo essa base aqui. Já é aquela outra flor nossa aqui. Então, eu vou preencher aqui, olha só. Vou preencher essa casinha vazia. Vou preencher esses daqui, ó. Esses pontos altos. E mais aqui. Dando, assim. Treze pontos altos. Olha só. Daqui até aqui, ó. Vai dar treze pontos altos. Vou fazer meus treze pontos altos. E já mostro pra vocês. Olha só. Só fiz meus treze pontos altos. Agora, eu deixo uma casinha aberta aqui. E vou fazer meus treze pontos altos aqui de novo. Olha, eu vou preencher essa casinha. Esses pontos altos aqui. E mais essa casinha aqui da frente. São treze pontos altos. Fiz treze pontos altos desse lado. Deixei uma casinha vazia. Vou fazer treze pontos altos desse outro lado. Pronto, olha. Meus treze pontos altos de um lado. Treze pontos altos do outro lado. Pronto. Está pronto. Agora, eu viro o meu trabalho. Aí, eu preciso de um aumento. Vai ser um aumento simples aqui. De duas correntinhas. Seguro nas duas correntinhas. Levanto mais três correntinhas. Pra fazer meu ponto alto. Vou fazer aqui quatro pontos altos aqui. Pronto. Fiz meus quatro pontos altos. Olha só. Fiz meus quatro pontos altos. Vou deixar uma casinha vazia aqui. Deixei uma casinha vazia. Vou trabalhar aqui dez pontos altos. Olha só. Até chegar aqui, ó. Eu vou fazer ponto alto até chegar aqui. Se tornando assim, dez pontos altos. Pronto, olha. Fiz meus dez pontos altos. Uma casinha vazia. Vou fazer meus dez pontos altos aqui desse lado aqui, ó. Os mesmos dez pontos desse lado que eu fiz. Eu vou fazer esses dez pontos altos aqui. Deixo uma casinha vazia. E vou fazer quatro pontos altos aqui na frente. Vou fazer, mas já venho mostrando pra vocês o que eu fiz, tá bom? Então, olha só o que eu fiz. Fiz meus dez pontos altos aqui. E uma casinha aberta e quatro pontos altos aqui na frente. Do mesmo jeito que foi feito aqui, ó. Eu fiz aqui. Agora aqui, ó. Eu vou fazer duas casinhas abertas. Duas casinhas abertas. Agora, eu vou fechar essas duas casinhas aqui, ó. Eu vou fazer aqui sete pontos altos. Vou fechar essas duas casinhas. Pronto, olha só. Fechei. Agora, eu vou com casinhas vazia até chegar lá em cima no meu trabalho. Vou de casinhas vazia até chegar aqui, ó, no meu trabalho. Olha só, só fiz casinha aberta. Vou virar meu trabalho aqui, ó. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar meu trabalho e vou fazer casinhas vazia até chegar aqui, ó. Até chegar aqui vai ser casinhas vazia. Pronto, olha. Só desci fazendo as casinhas vazia. Agora, aqui, ó, eu vou preencher essa casinha aqui vazia. Vou preencher esses quatro pontos altos e mais essa casinha vazia aqui. Se tornando dez pontos altos. Vou fazer meus dez pontos altos aqui, olha só. Pronto. Meus dez pontos altos aqui, pronto. Uma casinha aberta e faço sete pontos altos aqui, ó. Compreto aqui esse pedacinho com sete pontos altos aqui. Olha só. Fiz meus sete pontos altos aqui. Uma casinha vazia. Vou fazer aqui de novo, desse outro lado, sete pontos altos. Pronto, fiz meus sete pontos altos. Uma casinha vazia. Vou preencher essa casinha vazia aqui, ó. Vou preencher essa casinha vazia e esses quatro pontos altos aqui se tornando sete pontos altos. Só que aqui na frente eu vou precisar de dez pontos altos. Então, vou ter que fazer um aumento aqui. Olha aí, fazendo. Cinco. Seis. Último aqui, sete pontos altos. Mas eu vou precisar de dez pontos altos. Então, vou fazer o aumento aqui. Duas laçadas. Venho no último pezinho do último ponto alto aqui, ó. E faço um pontinho alto aqui, ó. Opa, escapou, deixa eu começar de novo. O pezinho dele aqui, venho, tiro uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes. Fiquei com sete, oito pontos altos. Oito. Eu preciso de mais oito. Vou fazer de novo ele aqui, ó. Nove. Mais uma vez. Duas laçadas no pezinho do próximo aqui. Eu venho tirando. Tira devagarzinho aí que vai dar tudo certo, tá bom? Assim fiquei, ó. Com meus dez pontos altos. Fiquei com meus dez pontos altos. Vou virar meu trabalho. Levanto três correntinhas. E vou repetir esses dez pontos altos. Olha só. Eu vou repetir esses dez pontos altos. E eu vou fazer mais essa casinha aqui, ó. Então, ficando assim com treze pontos altos. Eu vou fazer treze pontos altos aqui e já mostro pra vocês. Olha só. Fiz meus treze pontos altos. Então, deixo uma casinha vazia. E faço meus quatro pontos altos aqui. Porque nós estamos fazendo a nossa flor. Nós já fizemos ela no outro barrado, né? Mas só que na outra parte. Só que aqui, né? Nós estamos ao contrário aqui. Precisamos fazer ela ao contrário também. Deixo uma casinha vazia de novo. Faço meus quatro pontos altos aqui. Uma casinha vazia. E vou repetir, ó. Eu vou preencher esse daqui e repetir esses dez pontos altos aqui. Se tornando assim os meus treze pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Repetir os treze pontos altos. Aqui eu vou fazer treze pontos altos aqui também. Pronto. Olha só. Fiz meus treze pontos altos. Agora, aqui pra frente. Eu não vou chegar até aqui em cima, ó. Meus pontos altos. Minhas casinhas abertas. Eu vou fazer dez casinhas abertas aqui e paro. Vou fazer dez casinhas abertas, tá? Deixa eu fazer aqui e já mostro pra vocês. Pronto. Olha só. Fiz minhas dez casinhas vazias aqui. Olha só. Dez casinhas vazias. Ficou sobrando aqui, ó. Seis casinhas vazias. Vamos deixar essas seis casinhas vazias aqui. Agora, a gente faz nossas cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Viramos nosso trabalho. E voltamos de novo fazendo aqui, ó. As nossas casinhas abertas. Olha só. Vou fazer casinhas abertas até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu já mostro pra vocês. Deixa eu só adiantar aqui, que é só casinha aberta. Então, é bem fácil, não precisa ficar gravando. Só casinha aberta, que é de duas correntinhas e um ponto alto. Pronto, ó. Fiz minhas casinhas abertas até chegar aqui. Agora, daqui, ó. Até chegar essa casinha aberta aqui, eu vou preencher de ponto alto. Tornando assim, treze ponto alto. Vou fazer meus treze ponto alto aqui e já volto com vocês. Vai ser, ó. Treze ponto alto aqui e três casinhas abertas aqui e treze ponto alto desse lado aqui. Tá bom? Mas eu já vou, eu vou fazer os treze aqui e volto com vocês, pra vocês não se perderem. Olha só, fiz meus treze pontos. As três casinhas abertas que eu falei. E aqui, ó, eu vou fazer treze ponto alto aqui também. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Pronto, olha, fiz meus treze ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer só casinhas vazias. Eu vou fazer casinhas vazias até chegar aqui nesse meio aqui, porque aqui eu vou fazer quatro pontos altos. E depois, eu vou fazer casinhas vazias até eu chegar aqui nesse trabalho. Eu vou fazer essa carreirinha aqui, ó, porque é só de casinhas abertas e quatro pontos altos ali. Aí, já mostro pra vocês. Vocês não vão se perder, tá bom? Pronto, olha só o que eu mostrei. Só foi casinhas vazias, ó. Só quatro pontos aqui e casinhas vazias até chegar lá. Agora, eu vou voltar fazendo casinhas vazias até chegar aqui, ó. Deixa eu virar aqui, que eu já mostro certinho. Vou voltar fazendo casinhas vazias até chegar aqui, pra eu preencher esses pontos altos aqui. Então, eu vou fazer minhas casinhas vazias e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, só vim fazendo minhas casinhas abertas até aqui. Chegando aqui, ó, eu vou preencher. É a outra metade da nossa flor aqui, que a gente vai fazer agora. Então, eu vou preencher, olha, essa casinha, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas. Se tornando assim, treze pontos altos desse lado aqui. Deixa eu preencher essas quatro casinhas aqui, que é com treze pontos altos. E já volto. Pronto, ó. Meus treze pontos altos prontos. Agora, deixo as três casinhas. Essas três casinhas abertas, que é aqui de baixo, ó. Eu deixo ela aqui na parte de cima também. E vou preencher esses quatro casinhas aqui, ó. Vou preencher essas quatro casinhas aqui da frente, assim. Se tornando treze pontos altos aqui também. Pronto, olha, fiz meus treze pontos altos. Agora, viro meu trabalho. A gente tem um aumento aqui de novo. Um aumento simples, olha, com duas correntinhas. Aumento simples. Duas correntinhas, seguro, e faz mais três correntinhas. Pra fazer um ponto alto. Aí, vamos fazer nossos quatro pontos altos aqui. Fizemos nossos quatro pontos altos. Vamos trabalhar mais um, dois, três, mais três casinhas aqui. Se tornando, assim, mais treze pontos altos. Ó, quer dizer, em total de treze pontos altos, a gente vai fazer já com esse aumento aqui, tá bom? Com esse aumento aqui, a gente vai fazer treze pontos altos aqui. Pronto, olha, fizemos nossos treze pontos altos. Uma casinha aberta. E eu coloco aqui, ó, quatro pontos altos. Pronto, coloquei meus quatro pontos altos. Eu vou fazer uma casinha aberta aqui na frente. Olha só. E colocamos mais quatro pontos altos aqui na frente. Olha só. Agora, vamos fazer uma casinha aberta aqui. E vamos trabalhar nossos treze pontos altos aqui na frente de novo, aqui, ó. Eu vou trabalhar esses pontos altos aqui e mais essa casinha aberta aqui na frente, se tornando, assim, treze pontos altos. Olha só aonde ficou um nozinho aqui, ó, que veio na linha, olha só. Ficou um nó aqui. Mas vamos trabalhar, vamos que vamos trabalhando. Pronto, olha, fiz meus treze pontos altos, agora eu vou com casinhas vazias até chegar lá. Chegando lá em cima, vou virar meu trabalho, vou voltar com casinhas vazias até chegar aqui de volta, tá bom? Só casinhas vazias. E já mostro. Pronto, olha. Subi fazendo as casinhas vazias, virei meu trabalho, voltei fazendo as casinhas vazias. É somente isso. Chegando aqui, ó, eu vou trabalhar aqui dez pontos altos. Eu vou fazer meus dez pontos altos e já mostro pra vocês. Dez pontos altos eu vou trabalhar aqui, ó. Trabalhei meus dez pontos altos. Vou fazer uma casinha vazia, pera lá. Tá faltando um ponto aqui. Uma casinha vazia. E vou preencher aqui na frente sete pontos altos. Vou preencher esse daqui, ó, e mais esses daqui. Tornando assim sete pontos altos. Vou repetir do mesmo jeito do outro latinho aqui, que é da nossa florzinha. Vai ser só repetição. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, vai ser do outro lado aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Trabalhei dez pontos altos, sete pontos altos aqui. Agora aqui eu vou fazer, ó, sete pontos altos aqui e dez pontos altos aqui. Tá bom? Vou fazer e já mostro pra vocês, pra vocês não se perderem. Como eu já tô falando, olha só o que eu fiz. Que eu falei que eu ia repetir, olha só. Vocês não se perderem, né? Foi fácil, não foi? Então, agora a gente vira o nosso trabalho aqui, ó. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Eu vou deixar aqui três pontinhos altos aqui pra trás. E aqui eu subo minhas três correntinhas. E vou fazer meus quatro pontos altos aqui. Eu vou falando e vou fazendo, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha lá, deixa eu virar aqui certinho. Fiz meus quatro pontos altos, olha só. Vou fazer uma casinha aberta. E vou fazer aqui, ó. Vou preencher essa casinha aqui e mais esses sete pontos altos. Tornando, assim, dez pontos altos aqui, tá? Vou fazer meus dez pontos altos e já mostro pra vocês. Olha só. Fiz meus dez pontos altos. Fiz uma casinha vazia, que essa casinha vazia sempre tá aqui, ó. Vou fazer meus dez pontos altos aqui de novo, olha. Desse lado. Fazer meus dez pontos altos. Vou fazer uma casinha vazia e quatro pontos altos aqui. Vou fazer e já mostro pra vocês. Que do mesmo jeito que é daqui desse lado, ó. Eu vou fazer desse lado aqui, tá bom? Olha só. Repeti meus dez pontos altos aqui. A casinha aberta, olha só. Fiz meus quatro pontos altos aqui. Vou fazer casinhas abertas até chegar aqui no meu final aqui. Não, casinha aberta até no final, não. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu contar aqui quantas casinhas que nós vamos fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer só cinco casinhas abertas aqui, olha. Uma, duas... Três... Quatro... Cinco casinhas abertas. Vou deixar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas. Seis casinhas sem fazer. Olha só. Fiz minhas cinco casinhas. Vou levantar cinco correntinhas, olha só. Vou virar meu trabalho e vou voltar trabalhando aqui, ó. Viu só? Eu deixei parado lá minhas seis correntinhas lá, olha lá. Que vai ficar essas gradinhas aqui, ó. Onde a gente vai prender o nosso guardaná. E aqui, olha. Eu vou voltar fazendo casinhas abertas aqui por... Deixa eu contar. Vamos fazer seis casinhas abertas agora. Nós fizemos cinco casinhas. Agora, vamos fazer seis casinhas abertas aqui. Olha só, fizemos. Chegamos aqui, fizemos nossas seis casinhas abertas. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Vou fazer treze pontos altos, olha. Eu vou preencher essa casinha aqui, ó. E vou preencher mais esses pontos altos aqui. Repetir esses pontos altos. Se tornando, assim, treze pontos altos. Olha, eu vou fazer esses dez pontos altos e mais essa casinha aqui, tá bom? Deixa eu fazer aqui, que eu já mostro pra vocês. Vocês não vão se perder. Olha só. Fiz meus treze pontos altos aqui. Fiz uma casinha aberta e vou completar aqui, ó. Fazer dez pontos altos, mais essa casinha aqui, que é treze pontos altos. Os mesmos treze pontos altos desse lado, vai ser desse lado aqui. Pronto, olha só. Terminamos aqui. Agora, aqui, eu vou ter um aumento aqui, porque é o aumento da beiradinha do nosso crochê aqui. Então, eu vou fazer assim. O aumento vai ser simples, olha. Uma, duas correntinhas. Aí, depois eu subo três correntinhas. E faço aqui meus quatro pontos altos da beirada. Ficando assim, meus quatro pontos altos. Vou fazer uma casinha vazia aqui. E vou fazer sete pontos altos aqui, ó. Que ainda pertence, esses sete pontos altos ainda pertence à nossa flor. Essa daqui, não. Essa daqui é a pontinha do nosso bico, do nosso barrado. Agora, esses sete pontos altos aqui, ainda pertence à nossa flor. Já é terminando a nossa flor. Eu vou fazer ela de um lado, e vou fazer os sete pontos altos do outro ladinho aqui da nossa flor. Com intervalo de três casinhas vazias que a gente vai fazer aqui. Daí, eu já mostro certinho, vocês não vão se perder, não, tá bom? Olha só, viu? Não, não deu pra vocês se perderem, olha só. Sete pontos altos aqui, três casinhas, sete pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer casinhas vazias até chegar aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Agora, viro o meu trabalho. Viro o meu trabalho, e vou fazer casinha. Vou levar, vou colocar aqui, ó. Cinco correntinhas, levantar cinco correntinhas. Vou fazer casinhas vazias até chegar aqui no meu trabalhinho aqui. Só casinhas vazias, tá? Pronto, olha só. Só vim fazendo casinhas vazias, olha só. Fazer mais duas casinhas vazias aqui. Que a gente vai precisar de um aumento aqui. E o aumento daqui, olha só. Vai ser aqui, ó. Aquele aumento aqui pra frente, que eu vou fazer aqui, ó. Casinhas vazias. De duas laçadas, venho no pezinho do meu ponto alto aqui. E vou fazer o ponto alto aqui. Preciso de quatro pecinhas aqui. Uma. Vou fazer meus quatro pontos altos aqui de aumento, tá? Porque eu já aumentei tanto aí, que vocês já viram. Fizemos nosso aumento aqui. Eu viro o meu trabalho, levanto três correntinhas. E repito aqui, ó. Esses quatro pontos altos do aumento. Eu repito ele aqui acima. Faço ele aqui de novo, ó. Aí, pego e subo até chegar lá em cima com casinhas vazias, só. Só vou fazer casinhas vazias até chegar lá em cima no meu barradinho aqui, ó. Vou levantar mais uma carreirinha. Vou fazer mais essa carreirinha de casinhas vazias, tá? Só casinhas vazias. Olha só. Só fiz casinhas vazias até chegar aqui. Agora, viro o meu trabalho. Vou fazer casinhas vazias de novo. Até chegar aqui abaixo. Chegando aqui abaixo, eu mostro pra vocês. Até onde eu vou com minhas casinhas vazias, tá bom? Olha só. Desci fazendo casinhas vazias até chegar aqui. Faltando três casinhas pra terminar aqui. Agora, essas três casinhas aqui, ó. Eu vou fazer ponto alto nelas aqui. Se tornando assim, dez pontos altos. Pronto, olha. Fiz esses dez pontos altos. Agora, eu vou fazer uma casinha vazia aqui. E eu vou precisar de um aumento aqui na frente. Eu vou precisar de quatro pontinhos altos aqui. Eu vou fazer um aumento aqui, ó, na frente. Fazer um ponto alto aqui. E vou fazer mais três pontos altos. Porque eu vou ficar com quatro pontos altos aqui, ó. Dá duas laçadas na agulha. E faz aqui na frente, ó. Tirando quatro vezes aqui, ó. Duas laçadas na agulha. Vem no pezinho do nosso ponto alto. E vamos tirando assim, até transformar os nossos quatro pontos altos aqui, ó. Eu já vim desde lá do começo, explicando como fazer. Olha só. Segura bem firme aí com a unha, pra ele não abrir assim, olha só. Tem hora que dá uma abridinha assim. Mas, tenta fazer aí, pra ele não ficar muito aberto, tá bom? Aí, viro o meu trabalho. Aí, vou levantar três correntinhas. E vou trabalhar em cima desses quatro pontos altos. Quatro pontos altos de novo. Pronto. Fiz meus quatro pontos altos aqui em cima. Agora, eu faço duas casinhas abertas. Vou deixar duas casinhas abertas. E vou fazer de novo dez pontos altos aqui. Eu vou preencher esses sete aqui, e mais essa casinha aqui. Se tornando assim, dez pontos altos. Porque esse daqui é uma folhinha. Eu fiz meus dez pontos altos aqui, olha só. Meus dez pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui. Eu vou fazer seis casinhas abertas aqui só. Seis casinhas. E já paro aqui nesse pedaço. Vou fazer seis aqui e já mostro. Pronto, olha. Fiz meus seis casinhas abertas. Levanto já minhas cinco correntinhas e viro o meu trabalho. E volto fazendo casinhas abertas de novo. Agora, eu vou voltar fazendo casinhas abertas até chegar ali na minha pontinha ali. Fazer casinhas abertas até chegar aqui nesses quatro pontos altos. E vou colocar quatro pontos altos aqui. Olha só, só fiz casinhas vazias. Viro o meu trabalho, faço quatro pontos altos aqui de novo, olha só. Fiz meus quatro pontos altos. Fiz quatro casinhas vazias, olha só. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Uma, duas, três casinhas. Olha, eu vou preencher essa uma, duas, três casinhas, tornando assim, dez pontos altos aqui. Olha só, fiz só meus dez pontos altos aqui, ó. E terminei fazendo quatro casinhas abertas. Viro o meu trabalho. Aí, vou fazer três casinhas abertas pra deixar aqui na ponta. Olha só, só virei meu trabalho, fiz três casinhas abertas aqui. Agora, eu vou preencher essa daqui, ó, com quatro pontos altos. E vou fazer mais três casinhas abertas. E mais quatro pontos altos ali embaixo. Deixa eu fazer aqui e já mostro certinho pra vocês. Olha só, fiz três casinhas abertas, quatro pontos altos. As três casinhas abertas aqui de dentro, mais quatro pontos altos. Três casinhas abertas aqui embaixo. E quatro pontos altos aqui na beirada de novo. Olha só. Viro o meu trabalho, levanto de novo. Minhas três correntinhas pra eu fazer esses quatro pontos altos aqui. Esse daqui é aquele detalhinho que nós temos do outro lado do nosso barrado. Temos de um lado. E agora, vamos fazer ele do outro lado. Olha. Nós fizemos ele aqui, ó, nesse lado aqui no começo. Agora, a gente tá fazendo ele aqui, ó, terminando essa ponta do nosso crochê aqui, ó. Por isso que esses detalhinhos. Vou fazer... Fiz meus quatro pontos altos. Vou trabalhar, ó, essas três casinhas vazias e preencher esses quatro pontos altos aqui. Pronto. 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 Fiz meus quatro pontos altos aqui. Uma casinha aberta. E vou fazer aqui, ó, mais quatro pontos altos aqui. Mais uma casinha aberta. E repito esses quatro pontos altos aqui. E vou fazer essas três casinhas abertas aqui. Ficando assim, olha só. Não deu pra vocês se perderem, né? Agora, viro o meu trabalho, vou fazer essas três casinhas abertas aqui de novo. E vou repetir esses quatro pontos altos aqui de novo, ó. Vou virar meu trabalho e vou fazer aqui, eu vou fazendo e já mostro pra vocês. Olha só o que eu fiz. E repetir aqui de novo os quatro pontos altos. Deixo uma casinha vazia aqui. Agora, eu vou preencher essa casinha aqui, ó. E mais essa daqui da frente aqui, ó. Tornando assim, sete pontos altos. Deixa eu fazer meus sete pontos altos aqui. Olha só, fiz meus sete pontos altos aqui. Fiz, ó, quatro casinhas vazias e preenchi aqui de novo com quatro pontos altos aqui, que é aqui da beirada. Viro o meu trabalho. Faço ponto baixíssimo aqui, ó, pra deixar pra trás esses três pontos altos aqui. Levanto três correntinhas. Vou fazer um quarto ponto alto aqui. Fiz quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer casinhas vazias até chegar aqui, ó, pra eu colocar quatro pontos altos aqui. Só casinhas vazias. Pronto, ó. Fiz minhas casinhas vazias, meus quatro pontos altos aqui. Três casinhas vazias aqui. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço, deixo quatro casinhas vazias aqui na beirada. Faço cinco correntinhas e vou fazer aqui quatro pontos altos. Quatro casinhas abertas. Desculpa. Fiz minhas quatro casinhas abertas. Fiz quatro pontos altos aqui. Vou descer direto até chegar aqui, ó, só com casinhas abertas. Pronto, olha, fiz casinha aberta. Chegando aqui, fiz quatro pontos altos. E vou fazer aqui, ó, uma casinha aberta. Vou deixar uma casinha aberta aqui. Viro o meu trabalho. Deixo duas casinhas abertas aqui, ó. Levanto cinco correntinhas. E faço duas casinhas abertas aqui. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas abertas. Eu vou preencher de ponto alto aqui. Eu vou fechar isso daqui, essa base. Pronto, ó. Trabalhei essas casinhas aqui. Minhas quatro casinhas abertas. Trabalhei em ponto alto. Fiz o restante aqui de casinhas abertas até chegar aqui em cima. Viro o meu trabalho. Vou descer casinhas abertas até chegar aqui embaixo, ó. Olha só, só desci com as minhas casinhas abertas, olha só. Cheguei aqui embaixo, fiz quatro pontos altos. Deixei uma casinha aberta. Agora, eu viro o meu trabalho assim. E deixo uma casinha aberta aqui de novo, ó. Cinco correntinhas, né? Pra fazer a nossa casinha aberta aqui. Agora, eu vou preencher esse daqui e mais esse daqui. Se tornando sete pontos altos. Vou fazer esses sete pontos altos. Vou subir até chegar aqui em cima com casinhas vazias de novo. Só vou fazer meus sete pontos altos aqui e casinhas vazias. Olha só, só foi isso que eu fiz. Vou virar meu trabalho. Vou descer casinhas vazias de novo. E vou repetir esses sete pontos altos aqui embaixo de novo. Só repetir. Pronto? Olha só, só repetir. Viro meu trabalho de novo. Aí, eu deixo duas casinhas vazias. Eu deixo duas casinhas vazias aqui. E preencho quatro pontos altos aqui. E depois subo até chegar lá em cima, só de casinhas vazias de novo. Agora, já estamos terminando aqui. Esse aqui pertence a uma folhinha. Então, já estamos terminando o nosso barrado. Olha só. Vou chegar até lá em cima, só de casinhas vazias. Olha só o que eu fiz. Viro meu trabalho de novo, desço casinhas vazias. Pronto, olha. Só desci casinhas vazias. Agora, eu faço quatro pontos altos aqui. Terminamos a nossa folhinha aqui do lado. Agora, faço. Termino aqui de fazer casinhas abertas. E vou fazer mais duas carreirinhas aqui de casinha aberta só. E aí, nós já fechamos o nosso barrado. Vou só virar aqui, olha só. E vou fazer mais duas casinhas vazias aqui. Mais duas carreirinhas de casinhas vazias aqui. Somente duas carreirinhas de casinhas vazias aqui. E pronto. E nós vamos terminar o nosso barrado. Pronto, olha só. Só fiz mais duas carreirinhas aqui que eu falei. E terminamos o nosso barrado. A nossa base do nosso barrado no branco aqui. Terminamos. Já fiz mais uma correntinha aqui. E aqui eu posso cortar o meu barrado. E deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só. Onde a gente estava terminando de fazer aqui. Olha só. Como ficou o nosso barrado. Olha só. Agora, é só passar ele. Quem quer ficar em branco, faz uma flor e prende aqui. Fica tudo em branco. Agora, como eu gosto sempre de tá contornando, né? Olha só como é que ficou. Espero que vocês gostem. Deixa eu erguer aqui um pouquinho pra vocês verem melhor. Pronto, olha só. E assim vocês verem melhor como é que ele ficou. Olha só. Perfeitinho, né? Olha só que lindo que ele ficou. Agora, só aprontar o nosso barrado. No nosso tecido, né? Cortar o nosso tecido. Pra colocarmos em cima e fazer os recortes aqui, ó. Pra gente costurar. Olha só. Ficou lindo, não ficou? Espero que vocês gostarem também, tá bom? Faço de vocês aí, depois vocês me falam. Deus abençoe a todos. E até mais. Eu vou contornar o meu aqui. Se vocês quiserem contornar o de vocês aí. E depois eu vou ver se eu costuro no tecido. Se eu for fazer outro vídeo prendendo no tecido, vamos ver. Aí, eu posto pra vocês, tá bom? Deus abençoe a todos que acompanharam eu fazendo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E aí, eu posto pra vocês. Obrigado.